Aayeeeeayee!!! Quık Ahí Formasdaya Pek a benrestrial! No cabelo em cima pega fogo Giuíri Sabe sabe? Vai ser desindebol! Desejo! Parece desejo agora! Desejo que essa cambada vai embora, ele sabe que ele vai comer E aí ela pega, ó Tá bom! Ela que fez aquele bolo aí? Ficou lindo Agora vamos pegar